Qual país você pretende estudar? Londres, eu queria muito Londres, eu nunca conheci Londres, eu acho nunca maravilhoso Só que a gente sempre fala que essas experiências são muito individuais Essas maioria das famosas era porque era um jovem, era uma publicidade que elas tinham que fazer Essa foi uma questão que durante todo o intercâmbio dela, eu achei que ela foi com uma expectativa muito grande Eu acho que ela já tava se ferrando há um tempo Ela já tava entendendo, né? Ela já tava mais frustrada, ela já tava compartilhando, tanto é que ela fala Tô me lascando aqui, tô me ferrando E aí galera, voltamos pra fazer mais um vídeo pra vocês Estamos aqui, eu e Brunita, Brunita e eu Com a mesma roupa, porque a gente falou assim Bruna, vai se arrumar então pra gente gravar? Vou, beleza Daqui a pouco a Bruna chega com a roupa que eu tinha tirado pra fazer o vídeo Então a gente tem um moletom igual e a cabeça conectada, Brunita Aí a Bruna falou, vamos de uniforme, vamos gravar Não, não tem problema, a gente fica até mais bonito, né? Quando tá combinando as duas A gente sempre fala isso, né? Aí vamos com a mesma cor, então com uma cor meio parecida Pra não ficar tão diferente assim Então viemos de uniforme, por que a gente tem esse mesmo moletom? Foi um presente, não é Brunita? Um presente, é bem confortável, eu gosto Agora tá meio frio aqui na cidade que a gente tá morando, né? A gente mora num vale, então fica frio E é inverno no Brasil também, né? Verdade, Júlio No vídeo de hoje a gente vai comentar o intercâmbio de uma famosa Eu acho que ela não é mais subcelebridade, é celebridade já, né? Ela é estrela, estrela do Brasil É, a gente, vocês sabem que a gente tem um quadro aqui Na verdade não é muito quadro no canal Mas a gente já fez isso de analisar mais ou menos a viagem de outras pessoas E a gente vai comentando essas coisas quando a gente vê na internet Muita gente manda pra gente, ou então a gente mesmo vê Eu, por exemplo, seguia essa famosa Então eu via desde o começo os primeiros stories dela sobre o assunto E eu achei muito interessante trazer pro canal E eu lembro que eu falei pra Camila, né? A gente mandou e a gente começava a conversar todo o tempo sobre isso, né? Porque é legal ver a experiência de outras pessoas E principalmente sobre um assunto que a gente fala tanto aqui no canal Que é o intercâmbio Exatamente E por que a gente comenta essas coisas, a viagem dos outros? Porque a gente é enxerida da fofoqueira? Não! Também! O que acontece, gente? Pra quem não conhece a gente, eu sou a Camila, ela é a Bruna E a gente tem esse canal em que a gente fala sobre as nossas viagens E os nossos intercâmbios Só que a gente sempre fala que essas experiências são muito individuais Então, às vezes a gente tem uma experiência negativa E a pessoa foi pro mesmo lugar e teve uma experiência positiva Ou vice-versa A pessoa foi pra lá e odiou e a gente amou Então a gente acha interessante dar opinião em relação a isso Principalmente porque esse é o maior canal de intercâmbio do Brasil O intercâmbio é uma coisa que a gente conhece A gente já fez o primeiro intercâmbio há mil anos atrás Que foi o de high school nos Estados Unidos Depois fez o de faculdade Depois morou fora A Bruna foi expatriada Eu fiz o ao pé Com base nas nossas experiências A gente assiste a viagem ou intercâmbio de outras pessoas E traz pra esse quadro do canal Que a gente já comentou sobre algumas pessoas antes A bola da vez é a Pink Mouth Boca Rosa Bianca Andrade Ela foi em janeiro desse ano fazer um intercâmbio pra Londres E realmente isso dá uma bombada nas redes sociais dela no começo do ano, né? É porque bastante gente começou a falar sobre intercâmbio por causa dela E eu achava que intercâmbio já estava na boca do povo, né? Que todo mundo estava falando sobre Mas não, comecei a perceber pelos comentários que as pessoas faziam Ela mesma comentou lá que ela não sabia que existia agência de intercâmbio, por exemplo A princípio eu estava fazendo tudo sozinha Eu e meus produtores, né? Então assim, sem agência de fora Agência de intercâmbio Porque eu nem sabia da existência de agência de intercâmbio Pra vocês terem uma ideia Então eu achei legal uma pessoa com tanta visibilidade no Brasil fazer um intercâmbio Tanto é que na hora que eu vi ela fazendo eu fiquei Nossa, com certeza ela vai fazer já já uma publicidade sobre o intercâmbio que ela está fazendo Porque normalmente as famosas que eu vi fazendo intercâmbio uns anos atrás Era sempre relacionada com uma agência Ela foi convidada, não foi uma coisa que ela queria fazer e ela foi Essas maioria das famosas era porque era um job Era uma publicidade que elas tinham que fazer Mas no caso da Bianca eu vi que ela realmente queria desde sempre Desde que ela era adolescente e aí ela fez agora Então eu gostei muito de ver isso De ter virado um assunto bem conversado no Brasil por causa dela Porque ela estava fazendo Outra coisa que também é muito legal é que como a Camila falou Aqui a gente fala sobre as nossas experiências, a nossa visão e tal Então foi legal ver a experiência de outra pessoa E ela mostrando isso pra todo mundo, pra muita gente no Brasil Como ela disse, era um sonho dela desde nova ir pra Londres Ela é nova ainda, né? Mas era um sonho dela de adolescente, assim Uma coisa que a gente sempre fala de intercâmbio é que é exatamente isso Não tem idade pra você fazer o intercâmbio O momento certo é o momento que você pode ir Então as pessoas falam Ah, eu já tô com 30 anos, Camila, você acha que dá pra fazer intercâmbio? Gente, a gente fez intercâmbio com 30 também A gente fez com 17, depois a gente fez 30 a mais As pessoas que vão nos nossos grupos de intercâmbio Já teve gente de mais de 60 anos que foi Já teve gente com filha que foi Assim, mãe e filha, né? Que foram com a gente Os nossos pais mesmo, eles fizeram intercâmbio nas férias do trabalho Quando eles já estavam com mais de 40 anos Então essa é uma questão que já dá pra gente trazer aqui De comentar que intercâmbio é pra qualquer idade Você pode ir adolescente, você pode ir nas férias do trabalho Nos seus 20 e poucos anos aí Você pode ir depois de mais velho Tem grupos pra mais de 50 anos Então idade é só realmente um número Quando a gente fala de intercâmbio Você só tem que estar disposto Total, acho que também muitas agências, igual você falou Tem inglês para 50 anos Pra maior de 30 anos Então eles focam também bastante nesse público Porque eu acho que na nossa sociedade em geral Parece que quando depois dos 30 anos Já não pode fazer mais nada Já passou da sua idade Mas realmente não passou da sua idade E como a Camila falou Intercâmbio é uma coisa que não tem idade É só você querer E também tem o objetivo de aprender um idioma Se você não conhece um idioma E quer aprender mais Quer aprender mais rápido Talvez fazer intercâmbio É uma solução assim bem legal E eu gosto muito disso também Porque às vezes você vai depois com 30 anos Com muito mais maturidade É, você começa a estudar bem mais E valorizar mesmo o dinheiro que você está pagando Num intercâmbio que não é barato, né E isso que eu acho que é legal também As pessoas pensarem que às vezes Quem fez com 17 anos Não tinha tanta maturidade assim Pra aproveitar tanto o curso Como pessoas de 30, 50 anos tem A gente separou alguns printes aqui Do conteúdo dela Porque ela mostrou o dia a dia dela real Lá em Londres E temos coisas que a gente achou Muito engraçado No sentido de Cara, isso aí é meio normal Até no Brasil E ela falava Ai não, aqui em Londres acontece isso E na verdade é só porque Ela tem uma vida hoje em dia Muito de influenciadora Ou de uma pessoa subcelebridade Famosa, enfim Por exemplo, já vou dar um exemplo Ela falou que achou incrível Que em Londres as pessoas ficavam De um lado da escada do metrô Para as outras passarem E isso, cara Para quem mora em São Paulo Para quem tem um metrô na cidade É muito normal Todo mundo sabe Meio universal isso Que o lado da escada do metrô É para você ficar parado E quem está com pressa Vai do outro lado E ela postou isso Nossa, achei incrível Que as pessoas faziam isso E daí todo mundo respondeu Bianca, isso acontece em qualquer lugar do mundo Acontece no Brasil também E ela falou Ah, não sabia Mas é porque ela não pegava o metrô Ou não pega o metrô hoje em dia Então, quando você vai para o intercâmbio Você acaba quebrando mesmo Essa sua bolha De andar só de carro Pegar só Uber Esse tipo de coisa Ou ter um motorista Dependendo da pessoa, né Então, essas foram algumas coisas Outras, eu acho que ela teve Sentimentos muito comuns De pessoas Que vão fazer intercâmbio Ou vão para fora pela primeira vez Ou vão passar uma temporada fora, né Então, a gente vai comentar Essas printes aí É uma coisa que, por exemplo Essa da escada rolante Que eu também fiquei chocada Que ela não sabia disso Mas aí eu lembrei da época Que eu fui a primeira vez no intercâmbio Eu tinha 27 anos E eu falei Não, no Brasil não tem isso aqui No Brasil não tem essa marca Mas aí eu descobri Que o meu Brasil não tinha essa marca Na minha bolha pequena não existia Mas aí logo no ano seguinte Eu fui para São Paulo E eu vi que todo mundo conhecia Essa marca que eu não conhecia Então, eu acho que também Isso muda bastante, sabe Dependendo, tipo, a sua realidade No Brasil Quando você vai para fora Você acha que não existe Mas talvez na cidade do lado sul Assim, tipo, uma hora daqui Aliás, São Paulo Uma hora e meia daqui Já existe E você só simplesmente não conhecia O primeiro print que eu vi Que eu quis tirar Para trazer aqui para o vídeo Para vocês Foi falando sobre Quanto tempo ele ia ficar lá E se era para aprender inglês E aí a pessoa que mandou para ela Falou Fiquei um ano na Alemanha E ela respondeu Sim, eu vim para Londres Para estudar business e maquiagem Mais o inglês E acredito que falar fluente Vai me abrir muitas oportunidades Vocês vão ver a minha melhor versão Para o Boca Rosa Bom, essa foi uma questão Que durante todo o intercâmbio dela Eu achei que Ela foi com uma expectativa muito grande Comparado com o que acontece na realidade Eu acho que essa é uma ideia muito comum Que as pessoas têm De que vão ficar poucos meses no intercâmbio Poucos meses fora do Brasil E que já vão sair falando fluente Depois de poucos meses Tipo, um mês, dois meses, três meses E eu e a Camila A gente já falou em outros vídeos Que um mês não é suficiente Para você ficar fluente em nenhum idioma Porque você precisa de muitas horas Para você chegar no nível avançado E isso você pode ver Inclusive em quadros de instituições Que são sobre idiomas Que eles falam que você precisa de muitas horas Mais de mil, mais de duas mil horas Para você ter um idioma avançado Tem pessoas que têm um idioma básico Ela falou isso também Em algum outro story dela Que ela nunca tinha aprendido Quando era criança e tal Então mesmo pessoas que aprendem A vida inteira Quando chegam no intercâmbio Não vão ficar fluente em um mês Eu acho que não é uma ideia só que a Bianca teve Mas muita gente mesmo que fala sobre intercâmbio Tem essa ideia de que vai ficar fluente em pouco tempo E é até irreal É impossível você ficar muito fluente em um mês Em dois meses Eu acho que faltou um pouco da agência também Dar um choque de realidade nela Porque ela falou isso para os seguidores Ah, meu inglês é básico Eu vou estudar um mês de inglês intensivo E aí depois eu vou para uma faculdade Não foi? Vou para a faculdade estudar maquiagem Cara, é impossível É impossível em um mês você ficar fluente E aí no seu segundo mês Você simplesmente se enfiar num curso de maquiagem Se você mesma está falando que o seu nível é básico Em um mês Você vai começar a entender melhor algumas coisas As palavras que você já aprendeu Se você estudava antes Vão fazer mais sentido Mas você não vai nunca aprender em tempo recorde Mesmo que você faça 10 horas de curso por dia Isso não existe Não só eu achei que ela foi muito positiva Como faltou para mim a visão da agência de jogar a real É muito difícil É muito trampo Chegou uma hora que eu pensei que não fosse conseguir mais a tempo Porque era muito trampo E aí papo vai, papo vem Conversando com alguns amigos meus Me indicaram uma agência Ou então a escola falasse também, né? É É isso, como você entra num curso de maquiagem com o inglês básico? Eu não sei Não dá para entender Eu acho que a expectativa da maioria das pessoas que fazem intercâmbio E que não veem a experiência de outras pessoas Que, por exemplo, não seguem canais de intercâmbio que falam sobre isso A expectativa é que vai ficar muito bom É, exato Eu acho que a maioria das pessoas é isso Eu ainda Quando eu fui eu tinha mais pé no chão Eu não achava que eu ia aprender em um mês, dois meses Mas, por exemplo, da França Da gente ter ficado no ano Porra, um ano Qualquer um vai aprender em um ano Mas não é assim Se você não tiver um contato diário com o idioma Se você não estiver treinando Se for um idioma que você está estudando agora Começou a estudar agora Você não vai ficar, mesmo depois de um ano, não vai ficar fluente, perfeito, sabe? E o que acontece quando você vai com uma expectativa tão incrível assim De, nossa, vou chegar e vou falar Frustração Você já está longe da sua família Você está numa realidade diferente Numa cultura diferente Sozinha Então você já está enfrentando um monte de coisa E aí a sua expectativa está aqui Você vai ver que a sua realidade vai te botar lá no chão E aí você vai ficar frustrada Então eu tenho um vídeo aqui Em que ela está falando justamente disso Do quão difícil estava sendo E aí você começa a se questionar Ah, sou eu que sou ruim? Sou eu que sou péssima? Quando na verdade não A questão é que é difícil aprender um idioma Ela começa falando Para quem chegou agora Estou fazendo intercâmbio em Londres por dois meses Cara, dois meses é muito pouco Sinceramente Para fazer intercâmbio é muito pouco Vale a experiência sim Se é o tempo que você tem Legal Mas é pouco para você falar Que você vai sair fluente Tudo aqui, né? Para vocês Estou fazendo intercâmbio aqui em Londres Por dois meses Para estudar Business, maquiagem e... Aí entra nisso Dois meses Business, maquiagem e inglês Aliás, tem vários lugares Que só aceita você fazer o business Se você já tem um idioma C1, C2 Que é considerado avançado Eu não sei como eles conseguiram Com A1 Ou sei lá Eu estou tendo uma dificuldade muito grande Para aprender inglês Porque eu nunca estudei inglês Quando pequenininha, né? Não tive essa oportunidade Então estou aprendendo depois de adulta E estou vendo o quanto é difícil Não é fácil Porém Ninguém aprende inglês rápido De um dia para o outro É realmente prática Dedicação e paciência Então eu estou compartilhando isso tudo aqui Da maneira mais... Mais transparente E até vulnerável possível Porque tem muitos assuntos Que precisam ser falados Como por exemplo Tanto que o inglês Causa também ansiedade na gente Porque a gente bota uma expectativa De querer falar rápido Ai meu Deus Que fulano já fala inglês Ciclano já fala inglês A gente não coloca Dentro disso O nosso contexto A nossa realidade Se a gente realmente Vai conseguir Em tal tempo Se não vai Então tudo isso Precisa ser dito Precisa ser falado É uma dificuldade do brasileiro É uma língua Que é difícil do brasileiro Aprender Por conta Da estrutura gramatical Também Que não é Tão tão parecida Com o português Como o espanhol Por exemplo Que é um pouco mais Mais próximo ali Então cara Não é fácil Ponto Ponto Aqui você não vai ver A romantização do inglês Você vai ver realidade Vai ver perrengue E vai ver também Parte boa Parte do sonho Porque eu estou muito grata De ter essa oportunidade E essa montanha Exatamente essa montanha russa Que tem conectado Tantos brasileiros Aqui comigo Porque Eu falo da dificuldade Do inglês Que cara Realmente A gente sente duas cabeças Tem hora que a gente fica cansado Tem hora que a gente se cobra Tem hora que a gente fala Meu Deus Não vou conseguir E aí ao mesmo tempo Também é um sonho Pra gente ter essa oportunidade De estar aqui em Londres Morando em Londres Cara É uma oportunidade Que eu sempre sonhei Na minha vida Inclusive eu postei um vídeo meu De anos atrás Falando Que meu sonho Era aprender inglês Fazer intercâmbio Em Londres Estou aqui Então eu não vou deixar Esse meu sonho morrer Porque é muito gostoso também A gente poder Mesmo dentro da dificuldade Ter esse respirinho De poder sonhar E olhar pro lado E falar Cara Tá um perrengue Tá Mas eu tô aprendendo Tanta coisa Deixa eu ir no meu tempo Deixa eu fazer da minha maneira Deixa eu curtir isso aqui Eu sou essa pessoa Não vou deixar de curtir E viver esse meu intercâmbio maravilhoso Porque eu tô me lascando Com o inglês Bom E agora eu vou aproveitar Que tá um solzão lindo Cara Eu concordo com tudo Menos que o espanhol é mais fácil É exatamente isso A gente tem que pensar No nosso próprio contexto A gente não tem que se comparar Com outras pessoas Que tiveram mais oportunidade Que a gente Ou que tem mais facilidade Por algum motivo Sabe Tipo às vezes A pessoa estudou loucamente Desde criança Porque ela teve oportunidade Pra isso Ou ela tem facilidade É Ela tem facilidade Eu acho Nessa visão Que a boca rosa Ela se compara bastante Com a Anitta Por exemplo Também acho Ou se inspirou nela E a Anitta Você pode ver Que ela tem facilidade Com o idioma Ela faz o sotaque Às vezes ela tá falando errado Em espanhol Mas ela tá falando perfeito O sotaque perfeito Falaram né Se quando você é cantora Ou quando você é atriz Você consegue pegar as coisas Mais no ar Você consegue Talvez tenha uma facilidade Então na minha visão A boca rosa Meio que se inspirou nela E daí chegou lá E viu que não é tão fácil assim Entra essa comparação Com outras pessoas Sim Também a Anitta Acho que ela paga Professor particular Que viaja com ela Não é isso Ou seja Que ela Eu vi ela falando várias vezes Sobre isso E não é a mesma coisa também Se tem lá Uma pessoa E também focada Em você Se comunicar Com sotaque e tal Você realmente Acaba se comparando Mas não tem como Se comparar com outras pessoas Porque cada pessoa é única E eu e você mesmo A gente tem a mesma família A gente fez a mesma faculdade Ou seja A gente tem capacidade Para fazer a mesma faculdade E só as pessoas diferentes Mas são as pessoas diferentes Então eu sou mais tímida A Camila é mais introvertida Então obviamente Ela vai falar melhor Algumas coisas Mas talvez Em uma parte gramatical Eu vá melhor que a Camila Eu entendo melhor Tipo é isso E tem outras matérias Eu sou horrível com números A Bruna é muito boa Então tipo Mesmo você Irmãs com a mesma idade Mais ou menos parecida A gente acaba tendo Dificuldades diferentes Na hora de aprender Nesse vídeo aqui Eu acho que ela já estava Se ferrando há um tempo Ela já estava entendendo Ela já estava mais frustrada Ela já estava compartilhando Tanto é que ela fala Estou me lascando aqui Estou me ferrando É perrengue E realmente é O intercâmbio é perrengue Você está totalmente Fora da sua zona de conforto E eu acho que ela estava Se cobrando muito Nesse curto período de tempo É que ela tinha E também eu acho que Quando você tem dois meses Aí você vê Depois de umas semanas Que não está fluindo Tanto quanto você achou Que ia ser Ou evoluindo Tanto rápido E foi até comigo no francês Eu achei que em seis meses Eu ia estar falando bem francês Chegou seis meses Eu vi que eu estava melhorzinha Mas eu não estava tão bem Fiquei mais frustrada Falei Gente, preciso correr atrás Do prejuízo Deu um ano Eu não saí falando fluente francês E o francês tem uma estrutura Mais parecida com o português Então eu também discordo Que o inglês É muito difícil para o brasileiro Eu acho que o inglês É uma das línguas mais fáceis De você aprender Não porque é parecido com o português Ou porque tem palavras parecidas Mas porque Na questão de verbo Conjugação E quantidade de palavras mesmo É uma das línguas mais fáceis Eu acho que é uma das línguas mais fáceis E também a exposição Que a gente tem em inglês É muito grande Muito maior Do que comparado aos outros idiomas Se for ver As músicas que a gente escuta São em inglês Os filmes que a gente vê São em inglês A maioria, a grande maioria Que chega no Brasil Se for ver a rádio Você não escuta a música em espanhol Agora está começando mais Mas em italiano, por exemplo Você não escuta O francês Você não escuta Então, obviamente Essa disposição Que a gente meio que ignora Como se não fosse uma coisa Que ajudasse Mas ajuda bastante A gente só pelo menos Escutar como funciona o idioma Tipo, escuta a pronúncia E tal Isso vai ajudar sim Na hora de você Realmente pegar Para estudar o idioma Resumindo Resumindo Aprender idioma É difícil É difícil Não é uma coisa fácil E que não vai ser rápido E não vai ser em um mês E não vai ser em dois meses Infelizmente Porque se fosse Seria maravilhoso Porque eu ia estar falando Mil idiomas Eu ia amar Poder me comunicar com várias pessoas Em vários idiomas diferentes E outra coisa Agora que você falou de perrengue E ela falou sobre perrengue também É que bastante gente Eu vi nos comentários Estava criticando ela Porque ela não estava passando perrengue No intercâmbio As pessoas que sabiam Sobre intercâmbio Ela ficou em casa de família É que eu achei Uma grande aventura mesmo dela É muito querer Fazer um intercâmbio Seria corajosa também Porque cara Casa de família Você está na casa dos outros Então você pensa A Bianca Que ela já mora numa mansão Ela já tem uma vida dela De pessoa famosa E de pessoa rica hoje em dia Cara Ela se dispor A morar numa casa de família Tem que realmente Tirar o chapéu pra ela Porque ela não precisava disso Não mesmo Realmente ela não precisava Ela ficou um mês Eu acho Na casa de família Mas só desse um mês Eu realmente já achei Que ela foi bem corajosa Depois ela realmente Foi pra um Airbnb E daí entra no que a Bruna Falou de muita gente Ter criticado Reclamando que ela não Estava passando o perrengue E que não era Intercâmbio de verdade Isso aí eu discordo Totalmente das pessoas Porque qualquer pessoa Vai passar perrengue Fora do país Óbvio que de acordo Com a sua situação financeira Você vai ter mais privilégio Ou menos privilégio Isso aí na vida Mas eu fiquei meio puta Com as pessoas tentando Desmerecer o intercâmbio dela Falando que Ai Ela está reclamando De barriga cheia Cara Que bom que ela tem Essa condição Que bom que ela conseguiu Pegar o Airbnb E me lembra muito Por exemplo A minha situação na França Eu fui pra França Fiquei na casa de uma senhora Que era a opção mais barata Que eu tinha Ficar em casa de host family Depois de um tempo Chegou uma amiga brasileira minha Que tem uma condição financeira Muito melhor E ela chegou lá Alungou carro Pegou um apartamento pra ela A vida dela estava Infinitamente mais fácil Do que a minha Mas ela estava Não passando perrengue Por causa disso Ela estava passando perrengue Junto comigo Todos os dias Quando a gente tinha que falar O idioma na rua Quando ela estava na sala de aula Ela passava perrengue A gente passou vários perrengues juntas É que a minha situação Era diferente da dela Então realmente Eu passei um pouco mais de perrengue Na casa da senhora e tal Só que o meu intercâmbio Foi mais intercâmbio Só porque eu me ferrei mais Do que a outra É, intercâmbio não é esse nome De perrengue pra começar Pode ser que É Você pode ter muita sorte Eu tenho amigos Na época do high school lá Que tiveram muita sorte Pegaram uma casa maravilhosa Uma família maravilhosa Zero problemas Agora a gente falou Não tem como comparar O intercâmbio um do outro Você tem que fazer O que de acordo com o seu bolso De acordo com o seu bolso De acordo com o seu acostumado Você não precisa ficar Em casa de família Se você não quiser Eu por exemplo Quando na França Eu nem cheguei a ver o preço Pra não ficar em casa de família Porque eu realmente queria Ficar em casa de família Pra melhorar o idioma Que eu acho que foi O pensamento da Bianca também Se eu ficar na casa de uma família Eu vou aprender mais rápido Vou poder ter contato Com pessoas que falam o idioma mesmo Que são fluentes Ela não precisava disso É, mas ela não precisava disso Ela escolheu isso E porque eu escolhi Ficar em uma casa de família Primeiro A gente pensou estrategicamente Se eu ficasse no Airbnb Sozinha Eu ia demorar ainda mais Pra conseguir Me sentir segura pra falar Porque não tem ninguém Pra conversar disso Só no colégio Então a gente pensou Que aceleraria Menina, eu tô até com dificuldade De falar português Muito eu ter o colégio Ter os cursos que eu vou fazer E ainda morar numa casa Com pessoas que eu possa conversar Então assim Eu vou acelerar muito mais O meu inglês E quando eu era mais novinha Sonhava em realmente ficar Numa casa de família E eles são muito fofos Pra eu me dedicar mais Pra eu conversar mais Então acho que as pessoas Foram bem das pesadas Nessa opinião aí De que ela não tava Vivendo no intercâmbio Porque ela foi Numa situação privilegiada O mundo é isso Tem gente que vai ter Uma condição diferente Mas eles se tornam O intercâmbio dela Ela ficou na casa de família Ou seja Não tem muita diferença assim Só dela ter ido em restaurante Mais caro Ou então não precisar Pegar metrô Ela pegou ainda Pegou A galera realmente Parece que faz tudo Pra querer diminuir As pessoas As experiências das pessoas Mas cada um tem a sua Tanto é que ela passou Sentimento genuíno De intercambista Que é o próximo princípio Exatamente Esse foi um legal dela Que realmente É que todo mundo passa por isso Aliás eu adorei Que ela fez como se fosse um diário Mas ela postou quase os seus dias Ela tava criando conteúdo Deu engajamento Sim Hoje acordei com um mix de sentimentos Feliz demais por viver um sonho Essa semana E ao mesmo tempo Uma saudade apertada Do meu filho Minha família Meus amigos Senti que hoje bateu Mas também entendo Que isso faz parte do processo É mudança absurda Que eu nunca tinha vivido antes Que bom que eu tô sentindo Que bom que eu tô colocando pra fora Mas olha Hoje tá doendo um pouco o coração Foram poucos dias depois Que ela tinha ido Que ela tinha chegado Mas eu tô pensando Que quando eu também fui Na escola a primeira vez Eu liguei chorando pra minha mãe Eu falei Eu não quero mais ficar aqui Porque é muita coisa pesada É um turbilhão de sentimentos Igual ela falou mesmo Só que você acordar no primeiro dia Num quarto que não é seu Você vai do Tô muito feliz de estar aqui Pro meu Deus O que eu tô fazendo aqui Preciso sair daqui É o meu também foi Turbilhão de sentimentos Eu acordei lá num quarto Com uma cama Com um edredom de Spider-Man Foi triste Ela falou também Eu nunca fui num restaurante sozinha Eu achava que estar sozinha Era sinônimo de solidão Agora eu tô amando Me levar pra passear Ninguém me segura E realmente é isso Tipo Muita experiência sozinha É muita coisa nova Que você não tá acostumada E num país que você não tá acostumada E você tem aquela dificuldade De falar o idioma Tem a dificuldade de Igual ela Você não sabe nem como funciona o metrô Você fica lá Tipo Meu Deus Como que funciona E se perde Ela chorou também Ela fez um vídeo chorando Ela se perdeu E alguém teve que ajudar ela Não consegui enxergar Gente, assim Não é difícil É que pra quem não tem costume Qualquer coisinha que mude Qualquer coisinha que você tenha dúvida Quando você não é fluente Você fica nervosa Aí eu paro Respir com a cama E vai Respirar Importante Eu sigo fluxo aqui Ajudou muito Vem parar no mesmo lugar de aula Gente Cara Eu poderia pegar o muro Poderia Mas é super legal A gente se arriscar E Sabe Pedir informação em inglês Pedir ler em inglês É uma experiência É uma experiência tão desinquecedora Ela falou também Muitas vezes Tipo Cara Às vezes ela tá acostumada A ter outras pessoas Pra resolver pra ela Porque ela tá ocupada Com a vida de Policiadora dela Com a empresa dela Com várias outras coisas Com filho e tal E aí Acaba que essas pequenas coisas Outras pessoas resolvem E aí quando você tá em outro país Tá sozinha É você que tem que resolver tudo Não E quem tá assistindo isso Vai falar Nossa Mas eu como sozinha todo dia Não reclamo Mas é justamente isso A sua realidade é essa A dela é de uma pessoa Que tem gente Pra resolver tudo da vida dela Quando ela vai pro intercâmbio E ela se dispôs A tá lá sozinha Em outro país Ela tá vivendo A vida fora da bolha dela A vida fora da zona de conforto dela Então eu acho que o intercâmbio dela Foi muito bom pra ela E também é isso Uma coisa que pode ser fácil pra você Ou que você gosta de fazer Pra outra pessoa Pode ser a coisa mais desafiadora do mundo As pessoas esquecem Que os influencers Eles são pessoas E que eles têm as próprias dificuldades Limitações E que eles têm inseguranças também E não é porque Que a pessoa tem Dez milhões de seguidores Sabe quantos seguidores ela tem Que ela vai Vai ser mais fácil pra ela Pra umas situações Que não é fácil pra ninguém Sabe A dela falou da Anitta mesmo A Anitta foi a primeira pessoa A me indicar a namorar um gringo Pra aprender o idioma Porque aí teve essa situação também Que ela conheceu um gringo E começou a namorar no intercâmbio Que é uma situação Que a Camila já passou Várias vezes também Então a gente adorou Ver ela passando também Pra gente comentar sobre depois Mas o que eu vou Não cutucar a boca rosa Mas eu vou falar É que eu acho que ela Não só no intercâmbio Mas na vida assim O conteúdo dela Ela romantiza bastante as coisas Uma história da menina Que saiu Tal, tal, tal Que eu acho incrível A história dela Acho realmente muito legal Mas do gringo Ela romantizou tanto A história com esse gringo aí Que eu comecei a ficar Eu falei Ah não Vou parar de seguir já Não gostei Porque acaba caindo No estereótipo do Não tem homem pra mim no Brasil Eu vou namorar um gringo Que é muito melhor Esse gringo dela Falaram que ele já teve Esse negócio de ficar Caçando like Caçando engajamento Caçando as coisas Com outras mulheres também E eu falo pra Bruna Tanto a Anitta Quanto a Boca Rosa As duas são enormes Elas são gigantes E aí elas vão lá E dão moral pra uns caras Assim, sobre celebridade Uns caras que Talvez se fosse o contrário Nem olhar pra elas E ela começou pra mim A entrar nessa vibe aí Do meu gringo, minha vida Foi viajar por causa do homem O homem viajou com ela também Acho que ela tá com ele até hoje Inclusive Tomara que dê certo Gente, sinceramente Tá com ele até hoje Na live dela Da maquiagem Ele tava lá participando Mas tem ela E mais umas três pessoas famosas agora Que tão com gringo Só que daí fica Meu gringo, minha vida mesmo Porque eu e Camila A gente reclama muito sobre isso Não é que a gente não pega gringo A gente pega muito gringo A gente já namorou gringo Não é essa a crítica A crítica é Ficar passando como se fosse O príncipe encantado Exato Que é muito diferente do Brasil Que é isso Que aquilo não é assim, gente Quando ele pode ser um trambiqueiro Entendeu? Não é assim Não é o caso dela Mas o gringo também pode ser trambiqueiro A gente tem vídeos aqui falando E eu falo Elas tão dando muita moral E muito espaço Pra uns caras Que beleza Gato E é isso Ele é gato Na visão de um monte de gente no Brasil Mas lá na Europa ele é mais um Sinceramente É mais um cara Bonito, ok Que chama atenção Eu tenho um print Ela falando do boy Era reta final do intercâmbio Últimos 15 dias Dessa experiência mais intensa da vida Eu tô vivendo um sonho E eu fico procurando O defeito o tempo todo É, realmente Romantizou bastante Postou foto com o boy Não tô julgando Mas é isso Duas semanas de relacionamento Uma foto apaixonada Com declaração pro homem Beleza É tão louco Sentir esse frio na barriga De adolescente Depois de tanto tempo Uma parte de mim Ainda tem medo de se entregar E a outra Tenho certeza que ele veio Do jeitinho que eu sempre desejei Eu sei que ele é a coisa mais linda do mundo Até porque eu também sou Mas isso é muito pequeno Parte da energia boa que a gente tem Depois posso contar Essa história com calma Mas ainda na Itália Ele me levou pra conhecer O restaurante do amigo dele Aparecia a cena de filme Vivemos dias deliciosos na Itália Voltei pra Londres Falei pra ele Que ficaria sozinha Trabalhando em Londres Porque a Jess Não sei quem que é Jess Ia viajar nessa semana E ele disse que viria Pra cuidar de mim Eu só acreditei vendo Homem com atitude assim Tá em falta E é o que eu e a Camila A gente fala Isso é crítica Ah e ele veio mesmo Só que é isso gente Pegar um voo na Europa É Dois minutos e tá lá É dois palitos É como se fosse pegar um ônibus Aqui no Brasil Literalmente Então eu acho que Não lembro nem isso Porque vai dar uma horinha Ali de voo Porque no Brasil Se for um boy sair de São Paulo Pra ir até Recife Atrás de você Até sei lá É um trabalho maior Que que o cara fez Realmente Muitas horas Você inclinada Assim sentada Realmente Tem que valorizar Os boy que tá ganhando Dos sete horas Pra ver a gente O que a gente tá falando É isso gente Beleza Você encontrou um gringo Beleza Você tá vivendo Uma história de amor Mas daí O problema pra mim É você falar Sobre esse gringo Pra milhões de pessoas Num nível que A gente já sabe Que o povo romantiza Muito gringo Que as pessoas Têm o sonho De ir pra fora Pra achar um gringo Eu achei que ela Romantizou demais Depois desse homem Aí eu já peguei Meio Não gostei mais Do conteúdo Depois disso É Eu entendo por exemplo Lembra a história Que eu contei lá Do cara Do português De México E aí quando ele Mandou a passagem Pra mim Ah legal Você fica Uns detalhes Que você fica Nossa Uma pessoa nunca Fez isso comigo Agora ela fez E tudo bem Que os gringos Até que fazem Bastante essas coisas Mas você fica feliz Porque mostra Um cuidado Por você Mostra que ele Tá gostando de você Tanto quanto você Tá gostando dele Então eu entendo Por que a gente Compartilha essas coisas Porque a gente fala isso Mas também Acho uma problemática Grande da gente Sempre colocar o gringo No pedestal E falar isso Pra várias pessoas De pessoas que não sabem Como funciona Esse é o trabalho dela Então ela tá expondo isso Pra milhões de pessoas Milhões e milhões E milhões Pelo cara fazendo Um negocinho Entendeu Tipo Beleza Ele é gatinho Mas é italiano Ele é italiano Então É eu entendo O charme italiano Ó Um casal bonito Inclusive Tá bonito Então Ele foi pra Londres Ela falou Levei ele pra conhecer minha terra Então eu já tava sentindo Parte do lugar também Essa é uma coisa Que a gente sempre fala Isso é legal A Itália tá ali do ladinho De Londres Primeira vez dele em Londres Então eu ficava toda boba Apresentando as coisas pra ele Levei ele pra conhecer Meu restaurante favorito E isso eu gostei também De ver Que realmente No Turcão Mesmo que seja dois meses Você começa a sentir parte Da cidade Aí você começa a sentir em casa Você começa a ter restaurante favorito Então eu achei isso legal Assim dela mostrar Mas realmente Acho que essa parte Me incomodou bastante Sobre o gringo Porque eu e a Camila A gente tem uma opinião bem forte Sobre o meu gringo Minha vida Foi o que eu falei A gente se relaciona com o gringo também Só que a gente não gosta De colocar lá no pedestal Por causa de nada Porque eles não são Por causa do mínimo Uma coisa pequena Ou por coisas que são fofas Mas que também não é tudo isso Acho que exaltar homem Por causa de porra nenhuma Entendeu? Não vale a pena E você falar que o gringo é isso Não tem homem pra vir no Brasil Mas lá fora tem E você acaba influenciando outras pessoas Uma coisa que eu concordo Com a Anisa E que ela repostou Foi falar que namorar um gringo Realmente te ajuda muito A aprender o idioma Mas isso a Camila Já falava também há mil anos É bem bom Não tem alguém que fala o idioma Porque daí vai te ajudar A aprender rapidinho Como eu falei Do meu ex-namorado colombiano O meu espanhol Foi pra outro nível Assim quando eu falei com a Ani Fiquei dois meses Mas isso eu concordo Isso ajuda bastante mesmo Mas a gente sempre falava né Aí vamos ficar aqui Namora um ano aqui Com esse cara E depois partiu Aprender o idioma Fazer o que? É mas é isso É que realmente ajuda muito Você a aprender o idioma Só que também Ele fala italiano Você fala português Vocês estão falando inglês Inclusive acho que ele começou A aprender português Quando eu estava com ela Isso que é foda Quando o gringo Começa a aprender o seu idioma Você não aprende o dele Mas assim gente É só uma opinião Muito pessoal nossa Porque eu tenho esse problema Com conteúdo de tiktok O que meu gringo faz O que meu gringo isso Meu gringo não sei o que Aí você vai ver os gringos São tudo mediano Não estão fazendo porra nenhuma De diferente E daí porque é gringo Porque é uma pessoa de fora Não é um brasileiro As pessoas estão aplaudindo horrores Por causa de nada É isso As pessoas sentem Talvez elas sintam Mas quando você vai colocar ali No papel o que está acontecendo Não é tudo isso É uma visão muito minha Então É para ela Que está apaixonada Que é talvez a primeira relação Dela com o gringo E tal Eu entendo totalmente também Mas eu acho preocupante Para as pessoas que estão vendo As pessoas que não tem ideia De como é E aí começar a caçar gringos Só para viver Essa história de amor De filme E não é assim Sabe Eu acho que É foda Ela está mostrando a vida dela E daí as pessoas Tem que ter discernimento Para ver que Não é assim com todo mundo E que talvez O seu gringo Não seja o príncipe Seja um sapo Eu não estou falando Da Boca Rosa Estou falando dos outros gringos Que a gente vai conhecer Ainda no mundo E realmente não é Porque é gringo Que vai ser perfeito Que não vai ter Suspente abusivo Ou que não vai ter Qualquer coisa Eu acompanho o canal Já vi a gente falando Sobre essa palavra Bastante E ela simplesmente Virou estatística Para a gente No sentido de Ficar apaixonadíssimo Por gringo E ficar falando Muita coisa dele Mas aí beleza Paz Deu tudo certo Aí ela recebeu O filho dela Lá no intercâmbio Inclusive o pai Do filho foi junto Achei fofo O Fred Que é o Eles não casaram Ex-namorado dela Mas é o pai Do filho dela Ele levou O filho dela Até Londres Para ela matar Saudade Enfim Ele ficou lá Também no apartamento Ou não ficou no apartamento Mas a criança ficou no apartamento Então isso aí é uma coisa De quem é rico mesmo Gente Você ficou com saudade Leva minha criança aqui Exatamente Para mim É que bom Que ela consegue fazer isso Que bom Que ela tem dinheiro Para fazer isso Porque realmente A saudade no intercâmbio Dói Mas daí de novo Não quer dizer Que ela sofreu menos De saudade Que o intercâmbio dela Foi menos intercâmbio Eu acho que realmente Ela viveu bem O intercâmbio Nesses dois meses Que ela tinha Ainda mais pausar Uma vida no Brasil De quem já tem uma empresa De quem tem job A Bianca deu um passo Que muitos influenciadores Têm a possibilidade de fazer Muitas pessoas ricas no Brasil Têm a possibilidade de fazer E eles não fazem Então partindo De escolha dela De aprender o idioma De viver realmente Essa experiência Eu bato palma pra ela Eu também Nossa A gente falou muito sobre isso Eu falei Nossa gente Não acredito E não é uma publicidade Não é uma coisa que Porque foi o que eu falei Várias influências Já fizeram por publicidade Não por vontade própria Não porque É não Dela realmente Uma vontade dela De crescer De realizar um sonho Eu achei isso bem legal Bem bonito de ver E gostei que ela compartilhou Com as pessoas De uma forma transparente Assim E óbvio Teve a questão talvez De romantização Mas é uma coisa que Ela faz com outras coisas Da vida dela E que também Às vezes é bom mesmo Romanticizar umas coisas Na nossa vida Pra gente não sofrer tanto Eu acho que ela compartilhou Bem também Ela compartilhou tudo É um mix de emoção Ela chorando perdida Tem gente que só mostra Coisas boas e incríveis É exatamente Isso é verdade Ela mostrou bastante Os dois lados E tanto é que Ela foi criticada Às vezes por causa disso Por ter mostrado Os dois lados A parte boa E a parte O povo tava achando ruim Dela reclamar Exato Tô mostrando a realidade Aqui do meu intercâmbio Mostra as minhas dores Que eu sinto também Como mãe Porque cara Pra viver com coragem Dói Eu acho que é meio que isso A análise do intercâmbio Da Boca Rosa Ela acabou de lançar A linha de maquiagem dela Na nova Pra mandar pra gente Boca Rosa A gente não comprou ainda Mas talvez a gente Comprou mais a frente Eu gosto bastante As suas maquiagens Eu uso as maquiagens Da Boca Rosa E eu sinceramente A gente já queria Ter falado sobre isso Desde o começo Tanto é que a gente Tá em todos os prints Todos os vídeos E que foi um case de sucesso De intercâmbio Foi legal Sinceramente Eu achei legal acompanhar Mas no final Já que Exatamente Eu voltei a seguir ela Eu segui ela na época Do BBB Aí depois Não me interessava mais Pelo conteúdo Na época de intercâmbio Eu voltei a seguir ela Pra acompanhar isso E ela teve um boom De seguidores nessa época Acho que ela bateu 20 milhões lá Se não me engano Porque muita gente Tava interessada Nesse conteúdo Na vida fora O brasileiro tem muito Essa pegada De acompanhar quem tá fora É O pessoal fica falando Por exemplo Quando ela tava em Londres O pessoal Nossa Você fica outra pessoa Quando você tá fora É falar da Luísa também Da Luísa Sonsa Ai você fica maravilhosa Outra vibe Vibe de rica Fora do Brasil Então a galera tem Esse imaginário De que realmente Quando você tá fora Fica tudo melhor Fica tudo maravilhoso Você fica rica E realmente é isso A galera quer saber Sobre como é morar fora Quer saber como é fora E foi legal Que a Boca Rosa mostrou Isso pra muitas pessoas Então resolvendo Boca Rosa Parabéns pelo seu intercâmbio Obrigada por trazer Essa pauta Para as pessoas Pesquisarem mais Sobre também Eu e a Bruna A gente tá com um grupo De intercâmbio Pra Espanha No ano que vem Verdade Então se vocês não acompanham A gente tem uma agência De viagens E a gente faz viagens Em grupo Com mulheres normalmente Às vezes é viagem Só de curtir 10 dias Fazer umas aulas de surf Esse vai ser um intercâmbio De duas semanas Na Espanha Então como a gente disse É um tempo rápido Mas às vezes é o tempo Que a pessoa tem 15 dias de férias Esse tipo de coisa E tem muita gente Que tem medo de ir sozinha Porque realmente É um passo muito grande Na vida você ir sozinha Então eu e a Bruna A gente tá lá pessoalmente Com todo mundo Encontrando um grupo Que é formado por pessoas Da nossa comunidade Aqui na internet E se você quiser mais informações A gente vai deixar O link aí na descrição Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificações De vídeos novos Seguir a gente Nas redes sociais Mila Faria Bruna P Faria Até o próximo vídeo Galera Um beijo É nóis Tchau 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 Tchau